Música Que iremos receber na sequência Neemias 4, versos 1 e 2 Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro Ficou furioso, ridicularizou os judeus E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção Daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Que Deus continue nos abençoando Diante da ministração da sua palavra Amém? Renascendo das ruínas Hoje vamos compartilhar aqui Alguma coisa sobre restauração É fato que deve haver alguma área em nossa vida Que necessita de restauração Que precisa de reconstrução Essa área pode ser as emoções De repente estão aí em frangalhos O casamento que pode estar derribado As finanças falidas Relacionamento entre pais e filhos Também pode estar em pedaços Qual é a área da sua vida Meu irmão, minha irmã Que precisa de uma restauração de Deus nessa noite Quero que você já comece a Permitir que essa palavra cresça dentro de você Porque hoje Nós já estamos vivendo restauração É linda a testificação do Espírito no culto Como as palavras vão se entrelaçando Através das canções, das orações Das participações que acontecem aqui no altar Como o Espírito de Deus Ele vai confirmando Em cada um dos seus servos e servas Aquilo que o Senhor quer que a igreja receba Então nós já temos experimentado neste culto Restauração da parte do nosso Deus Neemias, ele chegou em Jerusalém No século V antes de Cristo O exílio tinha acontecido no século VI antes de Cristo E ele então, por volta dos anos 445 Ele chegou em Jerusalém Após ter recebido autorização Do rei da Pérsia As cercanias do reino da Babilônia Para então voltar A sua terra natal E assim liderar A reconstrução dessa cidade Quando ele lá chegou Encontrou escombros Ruínas E a Bíblia Através dos seus profetas E de livros como esse Que estamos lendo Pastor Emerson Pastor Emerson leu também o livro do profeta Geu Ela Exortou este povo Essa geração pós-exílica A não ficar chorando sobre as ruínas Porque, irmãos Pior que a destruição É a postura Quando o vendaval passa É o que fazer Quando as águas Começam a baixar Quando Quando a poeira Também Some Talvez muitas pessoas Deixam de ajudar É nessa hora Que a fé de um homem De uma mulher É provada Então muitos Estavam ali Chorando sobre as ruínas Essa não deve ser A nossa postura Diante do caos De algumas áreas Da nossa vida Chorar sobre essas ruínas Lamentando Por um tempo Que se foi Não vai mudar A sua realidade Ficar dizendo Por que que eu tomei Essa decisão Por que que eu casei Com essa pessoa Por que que eu fui Ter filhos Nesta época Por que que eu Optei por esta profissão Por que que eu não Mudei de cidade Esses porquês Não vão te ajudar Muito nessa hora Pelo contrário Eles vão trazer Mais dúvida Acerca do processo De Deus Na sua vida Vão complicar Ainda mais A situação Vão trazer Consigo Culpas Com as quais Nós não Conseguiremos lidar Então Há aqui Um caminho Uma proposta Divina Para a restauração Neemias Liderou Esse processo Mas Praticamente Toda Jerusalém As tribos Se envolveram Nesse processo De restauração Cada uma Fazendo aquilo Que lhe cabia Deus Tem restauração Para a sua vida Nesta noite É possível Renascer Das ruínas É possível Encontrar vida Em meio Aos escombros Talvez 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 você Veio para cá Hoje Dando por fim Algumas Situações Quem sabe Até algumas Áreas De sua vida Você veio Desenganado Por um Diagnóstico Terrível Deixa eu dizer Para você A restauração Para a sua vida Amados Algumas Algumas atitudes Que nos ajudam Nesse processo Do renascimento A partir das ruínas A primeira delas Apele Para a misericórdia De Deus E confie Na firmeza De sua Aliança Apele Para a misericórdia De Deus E confie Na firmeza E na fidelidade De sua aliança Diante das ruínas Algumas atitudes Podem Definir Um homem E uma mulher Podem Inclusive Definir Restauração Ou Morte Algumas Pessoas Diante das ruínas Elas Cultivam Um sentimento De orgulho Associado A murmuração Mesmo Nas ruínas Elas continuam Culpando Os outros Elas não Se curvam Elas não Se calam Mas não é porque Estão orando Falam besteiras Xingamentos Ficam desferindo Raiva E ódio Porque O orgulho A soberba Ainda estão ali Imperando no coração Apesar do sofrimento Ei O que mais Vai precisar Acontecer Na sua vida Meu irmão E minha irmã Para você Se curvar Largar Essa marra Parar De reclamar E questionar A soberania E a santidade De Deus Peça Peça ao Espírito Santo Nessa noite Que quebre Esse orgulho Essa é uma Conduta Que muitas Pessoas Têm Diante Do sofrimento Para muitos O sofrimento Sensibiliza Mas para outros Endurece Ainda mais O temperamento A pandemia Nos mostrou isso Catástrofes Como essa Do Rio Grande do Sul Também nos mostram isso Tem pessoas Que se fragilizam E tem pessoas Que se tornam Ainda mais insensíveis Porque não conseguem Administrar as suas perdas Porque Essas ruínas Acabam sendo Um cenário Muito Duro E frio Para elas Não queremos Julgar você Por isso Mas que sirva De alerta Meu irmão Você está Diante das ruínas Deixa a ira Segue o conselho Da palavra Abandona o furor Esse orgulho Vai matar você Essa busca Por um culpado Vai adiar A solução Mas Diante das ruínas Uma pessoa Também pode Cultivar Cultivar um sentimento De injustiça Associado A um coitadismo Não só o orgulho Pode vir Mas também Um sentimento De injustiça Eu não mereço Passar por isso Por que Que isso foi Acontecer comigo Eu sou fiel A Deus Não Não há Em mim Nenhuma razão Que justifique Tamanho Sofrimento Irmãos A perversidade Afronta Deus Mas a confiança Na nossa justiça Também Talvez seja Por isso Que muitos Casamentos Que sempre Foram exemplo Imagens Buscadas Por outros Nossa Você viu Aquele casal Eu não acredito Que eles se separaram Meu Deus Viviam tão bem Você viu Como ele tratava Ela Como ela o tratava Como foi chegar a esse ponto Pode ser Que o que tenha acontecido Foi justamente isso Ei Você não deve ficar sentado Sobre as ruínas Mas você também Não pode ficar sentado No pódium da sua vida Se a situação está boa Agradeça a Deus E continue melhorando Aqueles que hoje Estão sentados No seu próprio pódium Amanhã Poderão estar sentados Sobre as ruínas Da sua vida Não se acomode Não se acomode Pódium Não é lugar Para ficar sentado É lugar de passagem É só para você Reconhecer O que Deus Está fazendo Na tua vida E dar sequência Então para com esse negócio Se está tudo bem Meu irmão Louve a Deus Mas continua Com a barba de molho E se está tudo mal Dependa Única Exclusivamente Da misericórdia E da graça De Deus Essa é uma terceira Atitude É a mais correta Diante das ruínas É apelar É gritar Por socorro Apele Para a misericórdia De Deus Diga Como aquele cego Disse a Jesus Jesus Filho de Davi Tenha compaixão De mim Tenha misericórdia De mim Quantas vezes Você diz isso No seu dia Jesus tem misericórdia De mim Quando você Se prostra Para orar Isso tem que ser As nossas primeiras Palavras Irmãos Jesus tem misericórdia Estejamos nós Muito bem Ou muito mal É a mesma Dependência Da graça E da misericórdia Então apele Para essa misericórdia Neemias Mesmo não tendo Uma relação direta Com aquele caos Porque ele estava No exílio Ele se inclui Naquela situação E ele diz Senhor nós pecamos Depois você Leia o capítulo Primeiro de Neemias Nós falhamos Contra o Senhor Senhor tem misericórdia Da nossa vida Lembra-te Senhor Somos o teu povo Pecamos Falhamos Mas o Senhor Resolveu Colocar o seu nome Sobre nós Honra o teu nome Por amor do teu nome Tem misericórdia Da nossa vida É muito ruim Quando não tem Ninguém na família Que clama Que apela Para a misericórdia De Deus A aliança de Deus Ela deve ser lembrada Sai um livro Recentemente Chamado O reino de Deus Através das alianças De Deus Seus autores Seus autores Seus autores Eles dizem Isto Que O Metatema Da Bíblia Não é o principal Mas é um tema Que perpassa Os principais É a aliança De Deus Esse Deus Que sustenta O universo E que sustenta Aquilo que diz Pelo poder Da sua palavra O livro de Neemias Ele fala Sobre aliança Ele começa Falando sobre aliança E ele termina Com a cerimônia Da renovação Da aliança E eu quero crer Que nessa noite Nós teremos aqui Uma cerimônia De renovação Da aliança Com Deus E quem sabe Também do casal Uma renovação Da aliança Do casal Uma renovação Da aliança Entre pais e filhos Quem sabe Uma renovação Da aliança Com a sua vocação Com o chamado Que você recebeu De Deus De repente Essas prioridades Foram perdidas Ao longo da caminhada Então meu irmão A melhor atitude Diante das ruínas É essa consciência De pecado Associada ao arrependimento Que nos faz apelar Para a misericórdia De Deus Que nos faz confiar Na firmeza E na fidelidade Da sua aliança Os escombros Podem estar aí Nós oscilamos Nós falhamos Mas a aliança De Deus Permanece Perene Intacta Absoluta Louvado Seja o nome De Jesus Segundo lugar Reconheça As oportunidades E refine Os seus relacionamentos Quer restauração Quer restauração Reconheça As oportunidades E refine Os seus relacionamentos Neemias Ele compareceu Diante do rei Ainda no exílio Ainda em terra estranha E ele compareceu Com tristeza Ao ponto do rei Perceber Que ele estava triste Ele nunca tinha comparecido Nas câmaras reais Daquela forma E o rei disse Se você não está doente Só pode ser tristeza Do coração O que está acontecendo Com você? Capítulo 2 Neemias Neemias Ele diz Como eu estarei feliz E alegre Se o meu povo Está em miséria Se Jerusalém Está destruída Se a terra Dos meus compatriotas Foi assolada E ele então Aproveitou A oportunidade Para pedir Ao rei Liberação Para que pudesse Voltar Para sua terra E conduzir A restauração De Jerusalém E ele não só Aproveitou Aquele momento E a oportunidade Como ele também Pediu documentos Cartas Para que pudesse Recrutar Mão de obra Para que pudesse Receber matéria Prima Como madeira Por exemplo Ele aproveitou As oportunidades A partir Daquilo que Tinha em mãos Às vezes irmãos A amargura A dor São tão fortes Que nós não conseguimos Enxergar O que nós temos Nós focamos Naquilo que não temos mais Naquilo que foi Assolado Naquilo que foi Levado Naquilo que foi Tirado Ou mesmo Roubado Lembre-se Que a restauração De Deus Na sua vida Começará A partir Do que você tem E pastor Agora lascou Porque E quem não tem Mais nada Se o teu Nada É o teu Tudo É isso Que você tem Que oferecer A ele Pode ser Que o nada Seja o tudo Mesmo Mas de repente Você não está Enxergando Tem algumas coisas Aí ainda Tem valores Que não foram Perdidos Tem um cântico Que quer brotar Do teu coração Tem uma intercessão Que pode ser feita Tem uma pessoa Que você nem sabe Que Deus já levantou Pra te ajudar Quem recebe Essa palavra aí Então Reconheça Reconheça As oportunidades Muitas das soluções Virão de dentro E não de fora Mesmo uma casa Em escombros Ela tem soluções Essas soluções Estão escondidas Mas elas não morreram Elas estão aí Clame ao Senhor Pra que você as veja O que você pode fazer Na sua atual condição De homem De marido De mulher De mãe O que você pode fazer Eu sei que algumas coisas Que deixamos de fazer Sobretudo nos relacionamentos Elas se tornam difíceis De serem realizadas novamente Às vezes até Olha aqui Às vezes até um beijo Um casal que não se beija Um casal que Que não cultiva Intimidade Um pai que não coloca a mão Sobre a cabeça do filho Ou abraça E às vezes a gente vai Deixando Esse afastamento Ir tomando conta Das relações Hoje eu estava pensando Sobre isso Boa noite filho Deus abençoe Dorme com Deus É bom isso, não é? Mas é melhor você ir até o filho Dar um abraço Dar um beijo Mas muitas vezes Cuidado Aquilo que você não pratica Cada dia que passa Vai se tornando mais difícil De voltar a acontecer Mas isso está aí Está aí na tua vida Está na tua casa Peça ao Senhor Que faça esse sentimento Esta prática Renascer dessas ruínas Em nome de Jesus Não adianta você orar Aclamar Meu irmão Tem coisa que vai ser Com você Minha irmã Tem coisa que é você Que vai ter que fazer Dá para você chamar o pastor Para ir lá Cumprir seu papel Pense nisso Refine os seus relacionamentos Se você quer restauração Nós podemos estar enquadrados Em dois textos Do livro de Neemias Capítulo 2 Verso 20 Falam de Sambalate e Tobias Neemias queria distância Desse povo O texto diz Que eles não tinham parte Eles não tinham direito E eles não tinham memorial Em Jerusalém Na história de Jerusalém Tem gente que só anda Com esse tipo de gente Gente que não tem parte Gente que não tem direito Gente que não vai levantar Memorial De vitória na tua casa No teu casamento Tem relações Que se tornam neuróticas Onde um casal É refém do outro Parece que só tem vida Alegria Se esses dois casais Estiverem juntos Não faz uma viagem Não faz um almoço E ainda quando são pessoas De Deus Vivem uma comunhão bonita Glória a Deus Mas mesmo assim Há vida Além de vocês Aliás Às vezes eu escuto Alguns desabafos De pessoas da igreja Que são meio sozinhas Eu já ouvi Pessoas dizendo Pastor Nós temos poucas amizades Estão líderes de células Irmãos e irmãs Que estão envolvidos Nas células Vamos despertar Para isso Vamos criar relacionamentos Vamos criar Oportunidades Para estarmos juntos A igreja tem muitos Ministérios Para os solteiros Teremos agora Uma próxima reunião No mês de junho Vai ser uma grande bênção Pastor Wilson Lidera esse ministério Se envolva Agora Se envolva Com as pessoas certas Para esse negócio Sabe De só se envolver Com curva de rio Com gente que não presta Que leva você Para trás Camarada não te honra Leva você para trás Só dos escuros Dos buracos Dessa festa Você acha que esse cara Vai levar você para frente No casamento? Não vai Neemias 2.20 Sambalat e Tobias Irônicos Perversos Astutos Falsos Orgulhosos Quantas vezes Nós estamos rodeados De pessoas assim E de repente Até com palavras Lisonjeiras Que vem Afagando O nosso ego Mas as suas estratégias São de morte Como foi no caso De Sambalat e Tobias Quando viram Que a afronta Que a oposição Não deu certo Aí eles tentaram A bajulação No capítulo 6 Eles mudam A estratégia A acusação Se transforma Em bajulação Tome cuidado Com essas duas realidades Quem está te bajulando E quem está te acusando Ó Foge dessas pessoas E as mulheres Parece que tem um radar E os maridos Parece que não tem Dois ouvidos Toma cuidado Com essa pessoa Falei para você Ou só eu escutei Isso em casa Está me cheirando Bem isso aí E nós estamos lá E vamos entrando E vamos negociando E vamos fazendo sociedade E vamos E vamos Vivendo E aí lá na frente As ruínas chegam E nós ainda perguntamos Por que Senhor Nós estamos vivendo Essas ruínas Faça aliança Com as pessoas certas Neemias 2.20 Sambalat e Tobias Neemias 3.20 É aqui que você tem que estar A Bíblia diz que Baruque Reparou com grande ardor Com paixão Com entrega Ele foi um grande companheiro Ele fez a sua parte Ele foi fiel Cumpriu a sua parcela De responsabilidade Assim como muitos outros Mas o nome de Baruque Ele é emblemático Nesse capítulo 3 Quando houve aqui Uma chamada Para a ajuda Da reconstrução Porque Ele é o único Do qual se diz Esse reparou Com grande ardor Muitos ajudaram Mas esse Deu um passo além Ele fez algo a mais Ele teve uma empatia Mais profunda E o seu trabalho Foi mais marcante Busque essas pessoas E busque ser essa pessoa Que vai ter parte Que vai ter direito E que vai levantar Memorial na vida dos outros Que não sejamos Essas pessoas Das quais Outras pessoas Querem esquecer Pessoas que tem a sua memória Apagada Busque Refinar os seus relacionamentos Cuidado Cuidado Com conselhos Com ambientes Cuidado Peça ao Senhor Tenha coragem Para fazer uma oração Nessa noite Dizendo assim Senhor Eu entrego Todos os meus relacionamentos Sociais Em tuas mãos Pessoas Pessoas que o Senhor Não aproximou Que o Senhor Afaste Que o Senhor Mantenha aquelas Que são suas Que o Senhor Traga aqueles Que são seus Mas não me deixe Ficar perdendo tempo Com gente Que Que não vai ser benção Na minha vida E eu também Não vou ser usado Para transformar A vida delas Outros serão Talvez não você Pense nisso Eu já quero chamar Aqui o grupo A banda Nós estamos caminhando Para o encerramento Dessa palavra Como igreja Nós precisamos Irmãos Ser Para a sociedade Aquilo que Baruque foi Na vida de Neemias E de Jerusalém Eu estava lendo Um texto Já de certa forma Antigo Que Falavam um pouquinho Da experiência Vivida no Japão Um terremoto Terrível No ano de 2011 E Um país Extremamente fechado Para o Evangelho E é claro Que depois De uma catástrofe Vem muita ajuda Humanitária Vem ajuda De recursos humanos E vem recursos Financeiros Vem alimento Vem água Como nós estamos Vendo hoje No Rio Grande do Sul Mas as igrejas Algumas das igrejas Do Japão Que Que não tinham Qualquer influência Na sociedade Começaram a encontrar Essas brechas E quando as associações Foram embora Essas igrejas Essas igrejas De falar E eles eram conhecidos Na língua japonesa Como senhores Cristos Que lindo né Eu penso que esse É o papel da igreja Com o Rio Grande do Sul Pode ter juízo Mas também tem misericórdia E aonde tem Gente sofrendo A igreja Tem que estar Ali Atuando Atendendo Nós precisamos Ser Esse instrumento De restauração Na vida das pessoas Por fim Irmãos e irmãs Nós temos Que concentrar O nosso foco Na restauração Das nossas defesas E na reconstrução Do altar Eu vou repetir Se você quer renovo Se você quer restauração Foque Concentre Primeiro Na restauração Das defesas Paralelo a isso Se concentre Na restauração Do altar Como assim pastor? O texto diz Que os muros De Jerusalém Foram reconstruídos Em 52 dias Foi Uma benção Foi um recorde É o que nós vamos ver Com a igreja da criança Daqui pra frente Isso aí agora irmãos Vai Vai voar Nome de Jesus Foi um recorde E por que A restauração Começou pelos muros? Bom Muro é honra E muro é defesa Diga comigo honra Diga comigo defesa Aqueles homens Aqueles homens que foram Responsáveis pela abertura Das brechas Talvez não eles diretamente Mas pessoas ligadas a eles E suas famílias Agora tinham que ser Os mesmos homens A tapar os buracos Essa é uma noite Essa é uma noite Para nós pedirmos perdão Nem Deus Nem Deus Nem Deus e nem o diabo Tem gente que conhece Mais o diabo Que Deus Mas é fato Que o diabo É um ser legalista E respeitoso Você pode achar Que não Mas ele é Ele entra Pelas brechas Então até que todas As brechas Não foram tapadas Aqueles guerreiros Eles Restauravam os muros Mas eles também Empunhavam armas Aquele que tocava Trombeta Diz o capítulo 4 Estava sempre Junto com Neemias E ele emitia Um som certeiro Ao ponto de toda A cidade saber Qual era o próximo Comando Essa é uma noite Para você Retomar a liderança Espiritual Da sua vida Da sua casa Do seu relacionamento Pedir perdão A Deus Pelas brechas Que foram abertas Foque nisso Porque Disso depende A tua defesa A tua segurança Não adianta Orarmos por restauração Se sairmos daqui E continuarmos Descendo a picareta Nesse muro Agora Há algo lindo aqui Nós sabemos Que o templo Foi a última etapa Deveria ter sido A primeira Praticamente Paralelo aos muros O templo já deveria Mas Pastor Emerson Leia o texto Depois dos muros Vieram as casas E o problema Não foi nem A construção Das casas Mas é que aí Eles começaram A gostar do negócio Então vamos Apainelar As nossas casas Então vamos Deixar as nossas Casas Mais luxuosas Agora Depois nós Pensaremos Na casa de Deus Na verdade Quando Israel voltou Do exílio Babilônico Não voltou Mais o mesmo povo Esse povo Tinha perdido A identidade Pastor Emerson O Salmo 137 Mostra Exatamente isso Como Israel Se distanciou Da sua essência Como ele perdeu Referências Perder o templo Perder um lugar De adoração Foi perder Uma condição De adoração A Deus Você entende isso? Eles perderam Não só Um espaço físico Eles perderam Uma referência Eles perderam Uma prática De adoração Poderiam ter louvado Poderiam ter cantado Adorado Mesmo no exílio Mas eles penduravam As suas arpas Nós precisamos Entender Que a primeira Restauração Começa Na restauração Do altar Do relacionamento Com Deus Meu irmão Você pode estar Perdido No meio Dos escombros Se você Não encontrar Um lugar De adoração Aí Você não Vai se achar Se você Não encontrar Um lugar De adoração Em cima Desses escombros Você não vai Encontrar Mais nada Você vai Ficar perdido Mais alguns anos Até que você Entenda Que a restauração Começa No altar É a restauração Do relacionamento Com Deus É aí Que você tem Que pôr pedra Sobre pedra Agora tem Uma outra curiosidade Junto às portas Da cidade Havia fontes Irmãos Diga comigo Fontes Oh aleluia Quando você Foca Na restauração Das defesas Quando você Prioriza A restauração Do altar Aquilo que foi Entulhado Dali de baixo Começa a brotar Vida Talvez você Não tenha nem Força Para tirar Pedra Sobre pedra Mas você Está derramando A sua vida No altar Isso gera Um movimento Compulsor No mundo Espiritual E fontes Que estavam Lá Entulhadas Você começa A ver Barulho De água De novo Você começa A ver Restauração Vida Essas fontes Estavam ali Para impedir Inclusive Ataques Inimigos Envolvendo Fogo Mas é linda Essa simbologia Quando você Foca na restauração Novas fontes São abertas Na sua vida Fontes Antigas Elas são Reabertas Em sua vida Essa é uma noite Para vivermos Restauração De Deus Restauração 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 Legenda Adriana Zanotto